Bom dia, bom dia meu povo, vamos acordar, estamos aqui na fábrica de batata aqui, fazendo o descarrego aqui Carreguei lá na Bélgica e descarregando aqui na Espanha em Burgos, muito interessante aqui o modo de descarrego Aí está o caminhão, né? Aí faz o aparcamento aí e sai dele, ele vai levantando numa báscula, né? Aí sai as batatas pouco a pouco, passa numa máquina e vai caindo nesse buraco aí, ó E aqui saem as batatas que estão estragadas ou não é o tamanho certo E nada, ahi está o caminhão Aqui é a fábrica de batatas que descarrega aí Ok? Ok?